Ai que cheiro! Ai que cheiro! Ai quem é da bufa mano? Olha que lindo! Não é bem que eu me amo! Que isso? Como é que tu consegues comer? Ai que cheiro! Estás a sentir o cheiro? Vai cagar! Ai que cheiro meu! Foda-se! Vai cagar! Vai cagar! A sério! Vai largar o castanho meu! É que isso está bem podre ai dentro! Tens que largar isso mais... Eu adorava ter peitos destes! Adorava! Desculpa! Que cheiro! Cada vez que vais a casa de banho ninguém entra lá durante... A bola vai né? Não sei! Não dorme? Eu não sei! Pedinhas a bola! Não! Que cheiro mano! Como é que tu consegues estar aqui? Olha! O que é que é? É quente! É quente! Não consegues dormir lá? O que é que é que é? Basaste por causa disso! Olha aqui as tuas calças amareles! Não! Mas é pela terceira! Não! É a pessoa que não faz antes! Não! Això passa! O que é que é isso? Olha! É o que você pode ser? Não!